Coen, estamos aqui então, pra continuar, tá ligado? Nossa série de Dragon Ball Team Training E é isso, aí aqui ó O Freeze evoluiu pra caralho, tá ligado? Já upei ele, nível 30, beleza? Aqui ó, peguei esse, o Rei Vegeta, tá ligado? Peguei nessa rota aqui ó, tá? É, nessa rota aqui, nessa graminha, tá ligado? Aqui eu não lutei com ninguém, só lutei com aquela menininha E eu acho que é isso É, eu esqueci, eu deixei uma Esfera do Dragão lá atrás Antes da entrada do Rock Tunnel, tá ligado? Eu não vi E, é isso Só que eu tô com preguiça de voltar lá pra pegar Vou pegar depois que eu pegar o Flash, tá ligado? Aqui, Death Beam Beleza GG Mais um, boa Putz, faz sim Que isso, cara? Easy Achei easy Beleza Aí aqui é o seguinte, ó Tem um bagulho aqui Que você precisa Esse velho aqui, ó Precisa das 7 Esferas do Dragão, tá ligado? Pra invocar o Sheilong lá Bolando E basicamente é isso Vou passar por aqui Porque eu não quero lutar com os outros Eu quero upar depois O Gohan que eu vou pegar Tá ligado? Só que aqui é o seguinte Tem É... Putz Aquele Gohan que eu peguei no vídeo passado Não vou usar ele Porque, tá ligado? Eu achei que ele era esse Gohan aqui Quer ver? Tipo, ó Ó, que igual o King Jeo Gohan Não evolui, tá ligado? Evolui pra usar Ou se eu usar o Bagulho Só que eu não queria isso Eu quero esse daqui, ó Eu quero esse daqui, tá ligado? Bolando Que a gente vai pegar Aqui na frente, basicamente E é isso Vambora Porque tinha uma mulher Que trocava um bagulho também Não tinha Beleza Então Tem Gohan, tem aqui Ah, o Cell O Cell é maneiro Tá, mas eu não vou Aí ele e o Home É Erbin Beleza Não mata Capsule nele Beleza Esse Tango Han aqui é maneiro, tá ligado? É, eu vou guardar O Rei Vegeta Se você der um Moonstone pra ele Ele evolui, tá ligado? Só que aí vira um Osaru normal também E eu não quero isso E eu não quero isso Estranho É É que eu lembro que tinha um Pokémon também Ah, era o Android 17 Irmão, acho que eu vou usar, tá ligado? O 17 eu acho que eu vou usar Até capturar de um... Ah não, era o 16 Isso mesmo Lembrei Era o 16 que eu queria usar, né? Junto com o Tango Han Cadê ele? Tchau 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 Aí quem usava Ali era o 17 mesmo, tá ligado? Isso aqui Porque o 16 não aparece ali Eu confundi Mas é isso É... Não sei se eu uso, tá ligado? Porque tipo Eu vou ter o Freeza de vilão O 17 Que é vilão no começo Só que depois fica bom O Piccolo também era vilão Mas ficou bom Aí Gohan E Goku Ficaria faltando um, tá ligado? Mas eu acho que talvez Eu possa mudar Não sei se eu vou usar o 17 O Tango Han eu vou usar, tá ligado? Porque é bolado Tango Han é muito maneirinho Ainda mais eles precisarem de dois Vai ficar bala Aqui Vamos pegar o Coin Case E... Pra ver os bagulho que vende Se eu não me engano O Android 16 Eu acho que vende aqui Não era? Eu não lembro Tá o Papai Guinier Bardock Não, não Eu gotei Que se eu futeu Tranks Bardock Maneiro Pô Mas não Guinier Então Pai Pai Beleza Tem nada de ban Vamos ver que saga Que é essa aqui Tá ligado? Dos maluquinhos Aqui Eu acho que é a Cell Não é? Saga Cell Vamos ver Não é Saga Cell Começou a usar Esses maluquinhos aí Saga Cell É Aí que amizador Vambora Contra a Bulma Contra a Bulma Contra o Cell Isso mesmo Tá com a minha marra Já deixou confuso Merda Fudeu Caiu Quem rush Não vai dar certo Belezinhas de punch Não matou Então Quem vai ter que aparecer É o Freeza Com Puta merda Deu ataque errado Mas beleza Matou É É SCJ Putz Esse é muito foda Caralho SCJ2 Gohan Tá porra Que isso cara Que ignorância Eita porra Perdi Tem que upar Menor Que isso Aí que amizador Vamos tentar de novo Bulma Beleza Aqui é o bagulho Kaioken Ataque speed Beleza Mais um Foda aqui Putz Deixa eu confuso Energy punch Beleza Será que eu já estou mais rápido Energy punch Não matou Beleza Energy punch Beleza Matou SCJ2 Gohan Não matou Acho que agora fodeu Porque acho que não tem mais rápido Que ele Tá ligado Bom É Death beam Dragon rush É Não tem Beleza Matou o piccolo Bolado Boa Beleza M21 Shields E é isso É Eu queria usar uma Jimbo Talvez Menor Já tem Quatro insignia Beleza Agora a gente tem que derrotar o Pilaf Tá ligado É Que no caso Trocou o Giovanni pelo Pilaf E O Goku tá Quase nível 36 Aqui eu já Liberei Tá ligado Isso aqui é Padrão do Firehide Então todo mundo sabe Só adiantei nosso lado E vamos lá Né É Pilaf Beleza Esse Dá um energy punch Irmão Ele vai evoluir agora Piccolo Beleza King Piccolo Caralho Aquele Piccolo lá do Dragon Ball clássico Tá ligado Maneiro Derrotamos Boa Boa Se precisar de em três Porra Vem com o pai Porra Bolada Maneiro demais Tem que pegar o Ice Colter Beleza VF1 Irmão Bolada Tá Que isso Vambora Vambora Será que abriu Aqui agora Abriu Eita Bagulho de Caralho De Cieladon Cieladon não Qual o nome daquele lugar É Putz Esqueci Cieladon É Não me lembro Safran Pô Lugar de Safran Smoke Capsule Não Tá Não Era aqui Que eu queria ver Era Era aqui Não Tá Não Quero ver isso Aqui Bras Dezessete Tá bom Ai ai Vamos pegar o Fly Beleza Fly É Acho que agora Não sei o que fazer Tipo Irmão Como é que eu vou Se eu tivesse que ir pra Safran Tá ligado É liberado Não Tá Tá fechado Não pede nem o chá Então tem que resolver Aqui Foda Aqui Vamos Prontinho Que o pau Tem que engorrar Aí Aqui Meus É o seguinte Ó Já que a gente Já tem um Fly Tá ligado Vou voar Aqui em cima Rapidinho E aqui Ó Tem uma Esfera do dragão Tá ligado De seis Estrelas Beleza É E agora Vambora Fazer isso aqui Aqui tem Já lutei com o pessoal Daqui Tá ligado Aqui tem King Epico Aquele Do clássico Quer ver Aí Beleza E o Gohan Evoluiu Tá ligado Se precisar de um Falta evoluir Pro Pro dois Vou dar um Repelzinho Beleza Vambora Aqui O seu Popo Tá aqui Deixa eu Aqui Não fala Nada E é Isso Vamos Cristal Aqui Aqui Tem o que Garlic Não sei quem que é Tem como capturar Tem Boa É isso O maluquinho da gangue do Pilo Finch De Pente em todo mundo Quero logo o Gohan Super Saiyan 2 Tá ligado Porra Foda demais Sagacel É muito boa Ah o velho É aquele Esqueci o nome dele Qual que era o nome dele Não lembro Não sei o que é Camisa mal Acho né Acho que é isso Bora 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 Beleza Não esqueça de falar com ele de novo O carinho Mas se não tem Bagulho pra Não tem como fazer nada Mas É isso aí Então Tá ligado No próximo vídeo A gente Sei lá Porque não tem safo Tá ligado Vai ter que fazer Esse bagulho aqui Essa coisa E não sei mais o que Tá ligado Mas É isso aí É isso aí Tá ligado Ó Obrigado.